Você já ouviu falar de Don't Hug Me, I'm Scared? Ou em português, não me abraça e estou com medo? O canal que foi lançado em novembro de 2010 pode até parecer inocente quando a gente bate o olho pela primeira vez, mas basta clicar em um dos vídeos pra perceber que claramente tem algo esquisito rolando. Olá pessoas, eu sou o Gustavo Pinheiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mistérios da Internet. Uma coisa antes de começar, pra você que gosta dessas paradas de internet e tal e quer se tornar um programador, as aulas Fullstack estão com uma promoção onde você compra o curso e ganha mais 5 de graça, sendo um deles de introdutório a hacking. Então corre aí na descrição do vídeo pra garantir o seu. E já que você tá aí na descrição do vídeo, não esquece de deixar o seu likezão e se inscrever aqui no canal. Se você curte esse tipo de vídeo aqui de cultura da internet, de mistérios e tal, de crime, então se inscreve aí e vamos falar de Don't Hug Me, I'm Scared. O primeiro dos 12 vídeos postados no canal é o único diferente dos demais. Seu título é Coisas Ruins que Poderiam Acontecer. E nele são mostrado algumas pessoas vestidas de objetos, como caixas de fósforo, martelo e dentes humanos. Isso de uma maneira um tanto quanto esquisita, enquanto uma música meio caótica fica tocando de fundo. De repente a música fica mais agitada e bom, como o título deixava de spoiler, tudo dá errado. Já ficou muito claro nesse vídeo de estreia qual que seria o tom das produções do canal, mas é só a partir do segundo vídeo que a gente é de fato apresentado ao Don't Hug Me, I'm Scared. A proposta dessa sequência de vídeos é retratar um grupo de fantoches, que parecem mais ser Muppets da Deep Web, aprendendo lições do dia a dia por meio de musiquinhas felizes. No primeiro episódio lançado em julho de 2011, nós conhecemos os protagonistas do show, que são esse cara vermelho, esse carinha amarelo e esse pato. O episódio começa mostrando vários elementos e aí corta pra uma mesa de café da manhã, com os três sentados, quando um bloquinho de anotações aparece e começa a cantar uma música sobre pensar usando a criatividade, numa pegada bem infantil e alegre. Só que ao longo da mensagem algumas coisas contrastam de um jeito diferente, como por exemplo quando o bloquinho derrama tinta em cima do desenho do carinha amarelo e a música fica em silêncio por alguns segundos. Depois as coisas começam a ganhar um tom pesado, com a música ficando mais caótica e aparecendo cenas como essa daqui, A partir daí, eles mostram até um coração humano com glitter, um bolo sendo cortado cujo recheio são vísceras e a palavra morte escrita pelo pato. Eis que no auge do caos, a cena corta de novo pra mesa de café da manhã e o bloquinho só continua a música alegremente dizendo agora de se concordar que nunca mais seremos criativos de novo. Pois é, quem caiu de paraquedas achando que isso ia ser só mais um vídeo ali do YouTube Kids agora saiu precisando fazer 9 anos de terapia. Bom, quase 3 anos depois, eles soltaram um teaser de apenas 12 segundos do que seria o Don't Hug, I'm Scared 2, mostrando aqueles mesmos fantoches numa sala de estar com o barulho de relógio ao fundo e uma TV meio falhada no meio. Logo em seguida, sai o vídeo oficial do episódio 2 com o subtítulo Tempo e começa com a mesma cena que o teaser tinha mostrado, todos na sala quando rola um diálogo entre os fantoches sobre o show está prestes a começar e não haver mais tempo. Nessa hora, o relógio se intromete dizendo que sempre há tempo pra uma canção e então começa uma música sobre tempo, refletindo sobre como o tempo muda e afeta as coisas e fazendo até alguns questionamentos interessantes. Tudo isso enquanto os personagens trocam de cenário pro espaço sideral e depois pra uma cidadela antiga, como se eles estivessem realmente dentro de um clipe. Até então, o único momento esquisito tinha sido a aparição do pai do cara amarelo porque a música pausa por uns segundos na cara dele com uma ambientação meio tensa. Aí, sem nenhum tipo de explicação, logo volta tudo a ficar feliz e leve de novo. A vibe desse desenho é bem estranha. Só que a esse ponto a gente já sabe que a harmonia não vai durar muito tempo porque, assim como no outro episódio, a história iria colapsar novamente. E isso acontece quando o relógio canta que o tempo pode até fazer as aparências mudarem e os personagens começam a envelhecer repentinamente, se deteriorando e ficando cheio de cabelos. O instrumental animado de duas notas se mantém constante, mas vai ficando mais tenso à medida que os personagens começam a gritar, agoniando, pedindo pra parar. E com zoom out, o clipe revela que tudo aquilo tava se passando dentro da TV e eles continuam de boa lá sentados. Isso sim é terror de verdade, meus amigos. Depois disso, eles lançaram mais dois vídeos que talvez sejam os mais bizarros até agora. Dois vídeos de 20 segundos chamados Socorro e Socorro 2. Ambos parecem gravações macabras antigas, nos apresentando um personagem marrom peludo que aparentemente sequestrou e tá fazendo de refém tanto o cara vermelho, que lê um pedido de ajuda, quanto o cara amarelo que é mantido com um saco na cabeça. Apesar desse vídeo não fazer parte da história oficial e ser sim um pedido de financiamento coletivo por parte dos produtores, não dá pra negar que quando ele saiu, deixou todo mundo com um pouquinho de cagaço. Então meses depois, sai o teaser do episódio 3, com os protagonistas em um piquenique no meio da floresta. Quando o cara vermelho se pergunta o que vai acontecer, então pisca um anel gigante e o rosto do cara amarelo. É aí que no Halloween de 2014 é lançado Don't Hug Me I'm Scared 3. No começo do episódio, o cara amarelo sai do piquenique pra chorar na floresta após o pato ter matado uma borboleta e ele vai pra cima da árvore quando chega uma borboletona gigante começando a cantar. A borboleta começa a falar que tem muito ódio no mundo e leva o cara amarelo pra uma viagem nas nuvens cantando sobre o que é o amor. Ele canta por uns minutos até o ponto em que o cara amarelo já tá num lugar cheio de outros fantoches cantando sobre amor. O pato e o cara vermelho até cogitam ir atrás do cara amarelo, mas preferem terminar de comer ali o frango e o ovo cru primeiro. Lá nas nuvens, o cara amarelo diz que é solitário e a música pausa pra uma árvore contar a história de um garoto chamado Michael que era o menino mais solitário da cidade dele, mas mesmo assim tinha amor. A música continua, mas logo surge aquela vibe meio macabra dando a entender que aquilo é um culto ao amor com um deus gigante a ser louvado. Os personagens começam a induzir o cara amarelo a se render pro deus deles e chega a amarrá-lo numa cadeira, quando do nada ele desperta assustado na árvore. Pois é, era tudo coisa da cabeça do cara amarelo. Então os amigos dele o encontram e dão de presente o último ovo do piquenique, que pra ficar ainda mais bizarro ele começa a se chocar e de dentro dele essa malagarta grotesca que parece mais ser filhote daquela borboleta lá. É, eu acho que a essa altura do campeonato qualquer pessoa que estivesse maratonando o seriado já estaria esperando ali alguma parada bizarra pra acontecer. No ano seguinte foi lançado direto o episódio 4 e dessa vez sem nenhum teaser. Nele, os personagens estão jogando um jogo de tabuleiro quando o cara vermelho precisa responder qual a maior coisa do mundo e aí eles viram pro globo terrestre esperando que ele comece a cantar, como de costume. Mas a princípio ele não começa. Depois de alguns segundos ele até cria vida, mas antes de pensar em cantar, ele é estranhamente interrompido pelo computador que começa a cantar uma música sobre si mesmo. Só que o computador é meio inconveniente e não deixa eles perguntarem as coisas. E quando o cara vermelho encosta nele, ele fica putaço e tudo buga. Sério, a transição de cena agora é macabra num nível que parece que veio da Deep Web. Olha essa aberração. Então a música passa a abordar a vida digital e a tecnologia no geral, levando os personagens pro mundo virtual onde eles são bonecos 3D. Mas como todo episódio, a música começa a entrar no ritmo frenético e os objetos colapsam. No caso desse episódio aí, a cada porta da internet que eles abrem, mais os elementos bugam. O plot twist final é que, quando o cara vermelho puxa o fio da tomada, tudo vira estranhamente primitivo, como se o programa fosse gravado da maneira menos tecnológica possível. Pra você ter uma ideia, nessa versão alternativa, o cara amarelão balão, o pato é literalmente um pato e o homem vermelho é um esfregão. Então o cara vermelho original, que veio do mundo virtual, simplesmente explode e o vídeo acaba. Mas não é como se essa explosão fosse em vão, porque no final de 2015, saiu o quinto episódio do seriado e ele já começa sem o cara vermelho. Pois é, o pato e o cara amarelo estão sozinhos na cozinha, estranhando o fato de estar faltando um dos amigos ali. A lição desse quinto episódio, como o ambiente nos induz a pensar, é justamente sobre comida e como isso influencia na nossa saúde. Tendo como cantores o fantoche de um pão, uma lata de espinafre e uma pessoa fantasiada de bife. A música segue educativa até o momento em que o telefone toca. Quando o pato atende, a cena corta e vai pra uma sala escura de um hospital, com o pato internado numa atmosfera ali mega tensa. Mas logo volta pra cozinha com analogias lúdicas e felizes que explicam sobre a alimentação no corpo humano. A harmonia do episódio é interrompida de novo pelo barulho do telefone e o clima tenso começa a voltar. Mas quando o pato coloca o telefone no ouvido, ele vira um sanduíche e não consegue atender. Uma coisa que eu acho engraçado desses desenhos que tem uma vibe infantil, mas que tem algum significado grande por trás, é que eles são extremamente aleatórios. Dessa vez, quando a explicação volta, o pato já tá incomodado sentindo que tem algo de errado rolando, mas a música segue até a geladeira criar vida e começar a falar. E é nesse momento que o pato surta de vez e sai correndo. A partir daí, a musiquinha até continua apenas pro cara amarelo, mas o vídeo começa a entrelaçar com cenas do pato abrindo o olho no hospital e sendo brutalmente devorado pelo médico, que é uma lata de comida. E à medida que ele vai tendo as vísceras chupadas como se fosse um macarrão, o ritmo fica caótico e no final o cara amarelo aparece, sozinho na escuridão da cozinha, mais gordo e em total silêncio após ter comido tudo. Então pela última vez, o telefone toca e o vídeo acaba. E é nesse momento que esse vídeo aqui é desmonetizado. Então deixa o like aí pra me ajudar e se inscreve aí no canal. Um ano depois, chegamos ao sexto e último episódio dessa série. Pelo menos por enquanto, né? Eles não soltaram mais nada. E esse episódio tem oito minutos, então vou tentar resumir um pouco aqui pra vocês. O episódio começa com o cara amarelo chorando no seu quarto, olhando pra fotos em um livro, quando ele diz Dessa vez a música é sobre sonhos, mas o cara amarelo parece desesperado pra não ouvir. Com poucos segundos de música, ele reluta e então acorda como se aquilo fosse um pesadelo. Mas o abajur não deixa de atormentá-lo e então ele afunda na própria cama e a cena é cortada diretamente pra um filme em widescreen sobre o cara vermelho. No filme, o cara vermelho tá de roupa executiva trabalhando em uma empresa de caras vermelhos, onde todos são extremamente apáticos. O cara vermelho tenta usar criatividade, mas é estranhado e inibidos por todos os outros caras vermelhos do ambiente. Na próxima cena, ele tá num bar que também só tem outros caras vermelhos conversando, sobre coisas chatas ali do dia a dia. Ele tira a roupa executiva e sobe no palco, o que é considerado rude por todo mundo, e começa a cantar aquela música do primeiro episódio sobre pensar de forma criativa, porém ele é vaiado por todo mundo. Porém, olhando lá no fundo do bar, a gente vê o pai do cara amarelo. Quando o cara vermelho percebe isso, dá o famoso gatilho e a historinha do filme meio que acaba. Nesse final do vídeo, agora a gente vê o cara vermelho em uma sala vazia de azulejos, quando ele encontra uma grande máquina com telas e botões, onde ele pode controlar quem é o objeto que vai cantar no quarto do cara amarelo. Então ele vai mexendo e um certo momento até pisca o pato cheio de glitch ali na cama, além de que é como se estivesse rolando um comeback de cada um dos vilões, atormentando o cara amarelo. Aparecem até novos objetos cantantes, como um imã, uma pá, ou um documento que seu chefe mandou entregar no comecinho do filme, um cigarro. E enquanto isso tudo pisca, a máquina parece estar pifando. Um braço amarelo mega comprido vem chegando por trás do cara vermelho e quando encosta no ombro dele, é o pai do cara amarelo. Nisso, o cara vermelho recua e vai até uma tomada gigante e diz o seu clássico lá, o que será que vai acontecer agora? E puxa a tomada. E então, numa fração de segundos, tudo para e volta pro ambiente feliz da cozinha. Só que são outras versões dos personagens. O cara vermelho agora é azul, o cara amarelo agora é verde e o pato agora é vermelho. Ou seja, são pessoas novas. E o bloquinho começa a cantar a música do episódio 1 e a série acaba. Pois é, pesado. Muitas teorias nasceram a partir daí tentando interpretar o que essa obra retratava. E o mais intuitivo a se pensar era que a máquina do último episódio era o que gerava essas lições musicais o tempo todo e que puxar a tomada era uma analogia do cara vermelho tirar a própria vida. Mas afinal, quem de fato seria o cara vermelho? Existe uma teoria em que o cara vermelho é a versão adulta do cara amarelo. Nessa teoria, o cara amarelo cresceu com seu pai inibindo sua criatividade através de lições severas e que, apesar de terem a intenção de educar, só prejudicam a mente dele. Esse último episódio seria o final da história, com ele se matando e cortando pra essa mesma situação, se repetindo na vida de outro indivíduo. Outra teoria ainda mais popular diz que Don't Hug, I'm Scared é uma crítica aos programas infantis que só pensam em ganhar dinheiro ao invés de educar. E nessa teoria, o pai do cara amarelo seria o produtor do show. Alguns detalhes alimentam isso, como o fato do nome dele, que é Roy, aparecer no final dos créditos. Ou nessa cena em que o pato bate a mão na câmera e durante um frame é possível ver ele observando a gravação ao fundo do cenário. Basicamente, ele seria o patrocinador do programa que coloca seus produtos pra aparecer e tenta controlar o lado criativo. O cara vermelho seria o idealizador do show e aquele último episódio seria, na verdade, o começo da história, quando o talento do cara vermelho é descoberto e eles iniciam a parceria. A interpretação dessa segunda teoria seria que quando o cara vermelho puxa a tomada, isso representaria o fim da parceria deles. Naquela cena final do último episódio, os personagens estariam ali de cores diferentes, porque o cara vermelho finalmente seria livre pra poder criar da maneira que ele quisesse, inclusive sem um monte de marca nos produtos. Alguns símbolos sinistros também podem ser encontrados ao longo dos episódios e a comunidade não deixa nada passar despercebido. Por exemplo, se repete muito a data 19 de julho, que na Inglaterra, que é onde foi criado o Don't Hang I'm Scared, é Dia dos Pais. Em 2018, o novo vídeo chamado Walkie Walkie foi postado no canal, mas não dá pra entender direito do que se trata. São 29 segundos, o que parece ser um anúncio ou um teaser de algo que tá por vir, como um programa de TV no universo de Don't Hang I'm Scared. Mas até agora, mais nada veio ao público. E você, qual que é a sua interpretação dessa série? Ela já tá um pouco antiga, então eu sei que tem uma galera que já conhece ela, já conhece as teorias, que ela deve ter formulado alguma coisa, então comenta aí, vamos discutir. Talvez até possa fazer um vídeo sobre as teorias dos inscritos. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e de conferir as aulas full stack aí na descrição do vídeo e pegar o seu curso introdutório de hacking, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, um abraço e tchau! Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias vídeo-aulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, Javascript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único pra ter acesso pra sempre às vídeo-aulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso full stack da Dunk Code, o link tá na descrição. E aí